E agora sim, preparou, agora analisou, tudo pronto agora, tá preparado, Rosê, não vou só mais você, vai na raça, vai na garra, balançou a cabeça, vai abrir, vai abrir, abriu, viajou, nossa senhora! O touro subranco aí! Gente, uma salva de palmas, o touro! E uma salva de palmas, o baladeiro, que é o proprietário, ele pagou nada mais que nada menos 10 mil reais nesse touro, e hoje é um dos melhores touros da atualidade do mundo do rodeio, vai lá, DJ! Simba! Olha aí, tira o sardim dele, rapaz! Vamos lá! Isso! Chega nele devagarinho! Vamos sobrar! Aó! Galera! Vem curtir! Aó! 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 Isso! Vem se encosta nele devagarinho, Rodrigo, tira o sardim dele devagarinho, vem por aqui de lado! Ele tá com raio do baladinho, viu? Abre lá, abre lá, botante, abre lá! Bota ele pra dentro! Vamos lá! Vai lá, sobrano! Show! Vai, rapaz! Vai lá, show! Boa! Se bora! Vai pra cima, não dá more, não vacila, olha só o trago de mulher! Tá com raio! É? Um baladeira já com ele e rei pra cá Muito especial, coração falado Tão bem de você